Música Mais duas boiadas descendo aqui É a última descida que antecede a famosa Serra da Boa Vista É a boiada caracu Já experiente Mas era guia Eles deixaram só dois bois Cabeçalho, são experientes Então para eles é tranquilo O que o senhor pode falar sobre essa boiada O nome deles E o nome delas Qual o nome delas Essa aqui é o mirante mais marinheiro Ali nós tem o mateiro Tem o mineiro O modelo Cabeçalho lá atrás O moreno e mais o mimoso Mas tudo com M? Toda boiada com M? Tudo com M E qual a idade delas? Está para 3 anos 3 anos e meio Uma boiada grande Para 3 anos É E tem um motivo para escolher caracu? Não, tem a opção Dá uma parede melhor Bonita Boiada bonita Conta o modelo Faça o modelo Faça o modelo Faça o modelo Chama o coiso Boa Boa Pode cair que o seu bode manda para você Pode cair Boa 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 Joga a vada para o barranco que o seu bode manda para você Não manda o coiso Boa Boa Modelado Boa Bem ensinado Passa o modelo 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 Vou pegar no ajuste dele Passa o modelo Passa o modelo Não, não, não Passa a outra Pega a alça agora e leva Passa lá embaixo agora E tem que ter São duas coisas perigosas São duas coisas perigosas Vamo aqui Vamo 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 Aqui é o Rogério Corrêa Quem gostou, dê um like Se inscreva no nosso canal Rogério Corrêa Convido você pra se inscrever no nosso canal E dá um joinha Pra que ele cresça cada vez mais Tchau 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 Tchau